Rapaz, literalmente aposentada, até com teia de aranha tá, pessoal, mas hoje nós vai desaposentar, apesar que eu tô assim ainda, mas vamos botar em prática aí o vídeo pra vocês. De volta, bebês. Alô, mamigão. Saindo vídeo hoje, Tião. Rapaz, não tem menos que quase um mês não, que não sai um vídeo novo. Aqui já tá, ó. Dê um alô. Agora o novo inquilino, culpado de Tiago Vando. Vang, seu cavalo, rei big dog. Gostou ou não? Já já a galera vai ver, porque é o rei. Hoje pode fazer furrar, hein? Tchau. 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 mas já já mas tá bom rolezinho na rua e aí major galera concentrada aqui ajuste técnico no arreio galera tá com o arrezinho novo cabeçadinha nova então reajustando aqui ainda aí ele vai subir mais essa puta olha na rua agora tá suado botejando tem como parar chegar as caminhões tá doa suco vou voltar a entrar em forma amanhã dá outra mexida pra galera que não deixou o like faz como Deus que eu sabia tá gravando? tô rapaziada é o seguinte quem assistiu até agora não deixou o like deixa o like dá aquele joinha se inscreve aí no canal do Badarol se inscreve no meu também tá? o Bruno vai aqui ativa as notificações e o Badarol vai deixar o arroba aí do Instagram que ele sempre tá soltando um spoiler no que ele tá fazendo beleza? é bem isso mesmo e é isso ele tá dando aquela caminhada noturna né o carro aluno nos ranches exclusividade aí pra vocês saiu ainda não? foi no seu? não então vou esperar então vou esperar depois nós vamos conversar isso na hora e... e é isso né? é e vamos fazer assim a galera viu bem por cima acredito que no vídeo de Bruno vai vir com bastante detalhes dono tudo né? como é que vai ser vai mostrar as baia que ele tá num lugarzinho diferente né assim? a galera provavelmente não acertou não foi? foi o bicho tá com a mora e tudo isso vocês vão acompanhar aí no canal de Bruno Santana que tá aí pra soltar os vídeos todas as 6 horas de segunda a sexta não é assim? é passei né? e tamo junto sempre nós podem hoje 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 na caminhada tá saindo o rizinho da cavalgada então já tem vídeo de cavalgada que você gravou domingo não é assim? então é em cima da luz não para né? o trabalho não para e é isso rapaziada vamos dar continuidade que é nóis vai tirar uma faísca a pessoa pensa eu tinha estimulado um vampirando a faísca né? rolezinho noturno né? já vai deixando um like agora eu tô não deu pra ver saiu de novo aqui não tá é mais no assalto aí aí saiu agora saiu agora saiu agora saiu agora saiu já está amanhã pode me trocar alô jazimar você está assistindo esse vídeo alô jazimar 2.500 aqui alô jazimar 2.500 aqui precisando de manutenção vem pra casa é boa menino eu parei até para não pular mais o meu está assim dentro da hora que nós saímos deixa o rapaz passar palma agora está no meio bom mandei meu cavaco chora aí aí se liga se liga aí está morto oi mandei meu cavaco chora é galera chega para a loja chega para a loja rapaziada o vídeo foi esse espero muito que vocês gostem vídeo feito aí com bastante carinho para vocês né vídeo até ligeiro mas a gente está voltando devagarzinho os conteúdos pretendo trazer conteúdo aí essa semana que foi em Deus amanhã vou fazer a revisão disso aqui espero muito tirar galera porque quando tirar isso aqui pelo menos a pessoa dá para focar um pouco mais estou bem limitado a fazer tipo monte de tipo de vídeo isso aqui me impossibilita certo não é nem mau gosto galera mas aí montar por exemplo aqui é até dificultoso mas só que eu tento trazer esse vídeo para vocês então é um esforço aí que eu não posso deixar vocês na mão já deixei aí né mas já está com esse gesto já tem um mês e os vídeos parou infelizmente mas aí agora a gente vai está voltando com fé em Deus né então se você gostou desse vídeo deixa o like comenta e compartilha manda para todos os seus amigos e é isso né rapaziada tamo junto valeu e é nóis